Fala galera que se liga na Lowcast Depois de mais ou menos 6 meses Estamos aqui pra mais um Low Project E esse é especial, é com o meu parceirão Felipe da Gringa Ele já produziu alguns vídeos pra mim É amigo meu, pessoal, das antigas E ele me ligou e falou assim Nico, você lembra aquele Civic meu? Eu falei lembro, comprei ele de volta E essa história é top porque é uma história também de motivação E eu gosto de passar isso pra galera Porque o Felipão que passou por uma situação complicada E agora as coisas estão andando de novo E vocês vão acompanhar tudo nesse Low Project, demorou? Então depois da vinheta, se liga aí que eu vou mostrar aqui Esse Vicão aqui daqui uns dias, irmão Vai estar na sacola do bago, demorou? Então depois da vinheta, se liga Mais um Low Project pra vocês, valeu! Então Felipão, o que você vai fazer? E o que você está pensando de projeto pra esse Civic seu, cara? Ô Nicolas, eu estou na dúvida das rodas Aro 20 do Civic Type R Que é o modelo mais novo E eu também estou na dúvida daquela clássica TSW Vortex Aro 20 Eu quero pegar um perfil do pneu baixo do limite, se possível o pneu mais baixo do Aro 20, que é o 20530 Porque eu quero manter as características originais do meu carro e eu não quero cortar muito nele, entendeu? Então eu estou nessa dúvida aí das Vortex e do novo Civic Type R Eu já desenhei mais ou menos a altura que eu quero do meu carro Pedi pra fazer o amortecedor dele já na medida que eu quero Pra não ficar desconfortável pra andar E vamos lá, cara Vamos pegar as rodas aí Mais pra frente eu vou fazer mais umas modificações Mas a princípio mesmo, o que eu quero fazer É o básico, roda, suspensão Roda, suspensão A altura daquele naipe, né? É, por enquanto é isso Loucaza agora, irmão? Loucaza Carreiro do toco Trouxe isso aí Valeu, vamos lá Então galera, além de vídeo de carro Eu gosto de trazer pra vocês histórias legais, né? E é do Filipão, uma história muito bacana Que ele passou aí recentemente por uns problemas financeiros, né? E esse Civic desse, você tem esse Civic desde que ano? Peguei ele em 2016 E aí você curtia pra caramba o carro e tal Você sempre teve vontade de ter um Civic, conseguiu comprar E deu um desacerto pra sua vida financeira, né? É, cara, apertou demais Eu fiquei... Graças a Deus eu tinha conseguido comprar esse carro aqui Eu não devia nada dele Só por causa de umas coisas que aconteceu na minha vida E eu precisei vender o carro Porque senão o nosso passo ia complicar mais pra mim, entendeu? E aí Filipão, você foi vender o Civic e... E aí, quem colou? Ah, cara, pra mim Minha vida meio que parou, né? Porque pra resolver tudo que... Tudo na minha vida depende de carro Porque eu sou autônomo, trabalho pra mim mesmo Então pra resolver questão de documentação Até meu trajeto pro trabalho mesmo Era tudo carro Então, pra mim foi horrível ter ficado sem carro Porque meu carro é dia a dia também, entendeu? E, nossa, cara, eu demorei um tempo pra comprar carro depois Fiquei ralando igual louco Comprei um carro bem inferior que eu tinha Então, assim, é... Às vezes a gente pega um... Igual o carro dos sonhos da gente Pega que minha vida voltou lá pra trás de novo, cara Aí eu tive que recomeçar tudo de novo Trabalhei E graças a Deus, aí, depois de muito sofrimento Eu consegui pegar meu Civic de volta E o mesmo E agora vamos baixar agora Porque você ia baixar antes de vender, né? Aí o outro ia ser... É, na verdade eu já comprei o carro Com o pensamento de fazer o que eu tô fazendo agora, cara É, eu tinha o Civic É um carro, assim, que é... É um carro dos sonhos Acho que cada um tem vontade de ter um carro E o Civic é o carro que eu tinha... Que eu sempre tive vontade de ter O carro é do caralho, né? Eu acho muito top Civic, cara Muito top mesmo Pra mim, não... Muita gente acha que o Civic tá batido já Mas pra mim, cara É um carro que... Assim... Eu tenho que ter um Civic baixo Pra depois eu tirar minhas conclusões, entendeu? Pra mim o carro ainda chama atenção É um carro que... É... Me leva, me traz pra onde que eu quero É um carro que não fica pra trás de muitos carros Que são da atualidade aí também, né? Então, galera Aí é o que que acontece O Felipe, pra quem não sabe Ele tem um canal no YouTube Chama da Gringa E ele tá em evento Ele tá no meio da galera dos baços Então é pior ainda, né? Que você tava sem carro baixo É E tipo, vendo a galera com o carro E aparece que a vontade vai aumentando, né? Com certeza E... Acaba que você... Ah, cara É a sensação horrível Porque você chega A galera sabe que você tem canal E o pessoal pergunta E seu carro Você não vai comprar um carro? Não vai baixar? Fala Ah, eu tenho vontade de ter Mas eu tenho minhas prioridades Minha resposta sempre foi essa E agora chegou a hora, filho Chegou a hora e ninguém sabe É, vamos... Aí, então Vocês tão sabendo em primeira mão Ninguém tá sabendo Que o Filipão vai baixar o Civic E... Igual ele falou Ele tá em dúvida entre duas rodas, né? As Vortex Que eu sou fã demais Eu acho que pra mim o set do Civic Sempre foi E é o mais top É nas Vortex E... Mas existem as rodas mais atuais Que é do R-Type Que divide opiniões aí Muita gente gosta Muita gente fala assim Ah, fica melhor pra carro mais novo Eu já vi Civic desse modelo aqui Nelso Ele ficou do caralho Mas o que eu falo com a galera A altura que vai mandar, irmão E aí a gente já conversou aqui Da altura que você quer E ele já mandou fazer os amortecedores A gente vai buscar os amortecedores agora Vocês vão ver a altura dos amortecedores Que ele mandou fazer Mandou fazer submetida Que isso é importante Falou a altura que ele quer que o carro fique E ele vai deixar o carro lá no Andrézinho depois Pra subacar o tempo no chão mesmo Vamos ver, né? Vamos ver Ele tá falando aqui Que vai botar o para-chave pra lamber Vamos ver Mas lembrando Que o carro dele é dia-a-dia Ele rala com o carro E tem isso também Então tem que colocar na altura legal Mas de acordo com que fica De boa pra andar, né? O pneu é salário mínimo, né? 205,30 O pneuzinho nas 20 Fica realmente muito baixo Tem que ficar esperto Até com essas tartaruguinhas que passam aqui Não pode passar mais Andar sempre cheio Pra não perder pneu Igual o perdido da Mona Lisa Tem um vídeo aí Que vocês assistem no canal É isso aí, demorou? Então se liga aí Porque é mais que um Low Project Isso é a realização do sonho do Filipão E eu gosto de mostrar isso aqui no canal Pra ver que tudo é possível, né? Às vezes a gente passa umas fases Meio ruins na vida da gente Mas como o nome diz Já é fase, né? Tudo passa Então agora chegou a hora do Filipão Andar de civicão baixo Nas 20 E nós vamos mostrar isso aí pra vocês Pra todo o Brasil Demorou? Se ligue aí Que nós estamos lá Buscar os amortecedores agora Valeu! Felipão, e aí? Amortecedor na mão Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é as rodas Ô, Niklos Eu vou usar seu vídeo aqui Pra pegar a opinião da galera Pessoal, gostaria que vocês comentassem aqui no vídeo Qual roda vocês acham que eu deveria pegar Se a roda do Civic Type R Ou as Vortex da DSW Que é uma roda aí que é meio que o 7 do Civic mesmo Aí eu quero que vocês comentem aqui E eu já escolhi 205,30 O menor que tem 20 Menorzinho É isso aí Então é isso aí, galera Próximo vídeo Vamos pegar as rodas E vamos deixar o carro pra baixar E aí Vamos ver, né? Como é que vai ficar, né? A gente vê como é que vai ficar esse carro aí Pegar o do amortecedor Buscar as rodas Esperar vocês comentarem aí no vídeo Depois de uma semana, né? Uma semana já tá no jeito já A gente vai pegar as rodas Deixar no Andrezinho e Chão Se inscreve no canal aí pra acompanhar o Slow Projects Deixa o seu gostei aqui O Filipão tem um canal também da Gringa A edição dele é top Vou deixar aqui embaixo Se inscreva no canal dele E é isso aí, demorou? Valeu Até o próximo vídeo Um abraço, galera Tamo junto Tchau